Vai se aquietando o Shababy, Luna Ne-Atenção, partida para o sétimo palio do programa. Saem agarradas as competidoras ainda sem definição. A Miss Band pelo meio de raia, a Tordilha vai para a primeira colocação, vai trazendo vantagem. Enquanto isso avança por dentro, Double Drink entre as duas, Selfie da Beleza. Baita sorte por fora da Tordilha, começa a ganhar terreno e aparentemente domina. Veio para a ponta, baita sorte. E quem ganha terreno pelo meio de raia, Selfie da Beleza, já buscando o segundo e primeiros lugares também. Vai avançando o Selfie da Beleza, vai atacando a baita sorte. Miss Band fica no meio, depois aparece Double Drink no box 3, assim pela pedra 3 em quarto. A briga é acesa, baita sorte, Selfie da Beleza, vão brigando. Cruzaram os 200 metros, sinais, baita sorte pelo lado de fora. Selfie da Beleza lá por dentro numa briga, Double Drink vai no terceiro lugar. Vão para os 100 metros, sinais, Selfie da Beleza domina aparentemente a carreira. Tira meio corpo, mas avança, baita sorte por fora. Baita sorte alinhada, vem para cima, Selfie da Beleza, baita sorte. Ucha Baby, Lunaneira, cruzam a faixa final. 4-6.